O compositor, Ricardo Medeiros, não pôde vir, mandou um e-mail dizendo que está viajando. Ele escreveu três temas do folclore. Ricardo Medeiros é contrabaixista, estudou com o Sandrinho Santoro e com o Renato de Braggia e compositor também. E agora a carreira dele é paralela. Realmente ele faz muito bem tanto a composição quanto o contrabaixo. Ele escreveu três temas do folclore baseado no nosso folclore brasileiro, claro. O primeiro movimento, Murukututu, pode ser uma palavra estranha, mas é uma música muito tocada em CDs de músicas infantis. Quem tem filho pequeno sabe. A Bia Bedranga, um CD com essa música. Murukututu quer dizer uma coruja do mato, uma ave noturna, também conhecida como a coruja do mato. Então vocês veem que no programa ele coloca, entre parênteses, acalanto. Ou seja, ele sinaliza aqui uma criança sendo acalentada por essa coruja noturna. É muito interessante. Vocês vão observar as sílabas desta palavra na música inteira. Do primeiro ao último compasso, ele fala, Murukututu, o tempo todo. O segundo movimento, o meu balaio, entre parênteses, baralho, balaio é um cesto de palha. Então aqui ele simboliza o baralho, as cartas do baralho nesse cesto de palha. Então já é uma música mais movida, mais dançante. E o terceiro movimento, o boi misterioso, entre parênteses, reisado, ele quis dizer aqui que o reisado é a dança e o canto do dia de reis. Reisado, dia de reis. O dia 6 de janeiro. Então aqui vocês podem imaginar um boi, qualquer boi, boi, bumbá, dançando, já este terceiro movimento. Então nesta hora, Murukututu, balaio e reisado. Música 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 Música